Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aí para o seu FM 21, galera. Hoje eu vou estar colocando as logos, né? As logos dos clubes aí, como vocês fazem o meu save, né? Que eu tô fazendo em live aí com o Arsenal. E desde já eu convido a todos aí a estar participando da live aí logo mais aí, né? E vamos lá, galera. Vamos lá, tá colocando as logos aqui no... nos times, né? Nos times aqui do campeonato inglês e de outros campeonatos, né? Vamos estar atualizando aí para estar colocando umas logos interessantes aí. Bora lá? Bora lá? Eu vou estar disponibilizando para vocês esses três sites aqui, ó. Esses três sites aqui, os... o sortitosnet.net, né? O... 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 FM Scout e o TCM20, né? Que tem as logos topzeras aí, galera. Eu vou estar pegando... eu vou estar baixando essas logos aqui, ó, que eu achei muito legal, né? Muito interessante aqui as logos bonitinhas, né? Da hora eu vou estar... eu vou estar pegando elas. Galera, é muito simples e muito fácil fazer o download. Você vai clicar aqui em abaixar. Depois que você clicar em abaixar, o... vai estar fazendo o download da pasta zipada, que é essa pasta aqui, ó, que é esse arquivinho aqui. Depois de você ter feito o download do arquivo, depois de você ter feito o download do arquivo, você vai pedir para extrair... você vai clicar... você vai selecionar a... os quatro arquivos aqui, né? Esses quatro arquivos. Você vai estar selecionando. Já vou estar fazendo isso agora. Como eu... vocês viram lá no... no meu... eu não tenho. Eu vou estar selecionando os quatro. Eu vou estar extraindo pra aqui, galera, ó. Pra pasta Graphic. Você vai em... em meu computador, Documentos, Esporte, Interact, Futebol Manager 2021, pasta Graphic. Se você não tem a pasta Graphic, você cria uma pasta chamada Graphics, né? Você vai estar clicando nela, você vai estar mandando ela pra cá, né? Você vai estar mandando pra cá o arquivo, né? É... das logos. Beleza? Vamos estar fazendo lá? O passo a passo. Vou estar mostrando pra vocês, né? Você vai estar... clicando em extrair... Documentos... é... Esporte, Interact, FM21, pasta Graphic. Você vai estar apertando OK. Você vai estar esperando... é... carregar o processamento aqui, da extração, né? Já vai terminando, dependendo do... da velocidade da sua máquina. É rápido. O meu foi bastante rápido. É a primeira vez que eu tô fazendo. tô trazendo pra vocês... é... agora, né? É... diretamente aí. Beleza? Depois de ter feito isso, você minimiza aqui. Você vai estar abrindo sua pasta Graphic. Você vai estar vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a pasta de Face que eu já ensinei no tutorial aí. Tem uma playlist no canal aí, pra quem quiser tá vendo, né? Tem duas... dois tutoriais. Vamos arrumar o... os nomes dos clubes brasileiros. E, né? E tá colocando as faces. E agora eu coloquei... é... as pastas de logos, né? Vou tá... criando uma nova pasta aqui. Pra ficar bonitinho, bem organizado, né? Vou escrever logos. Logos. Beleza? Criando logo, você vai pegar esse... esse arquivo. Esse e esse. Você vai tá colocando aqui. Beleza? Tá feito. E o nacional também. Você vai tá jogando aqui também. Pronto. Tudo beleza? Tudo uma boa? Feito? Bonitinho? Tá? Qualquer dúvida é só rever o vídeo de novo. Beleza? Você vai tá minimizando aqui. Minimiza aqui também. Né? Agora, vamos... Vim pra tela do FM. FM 21. Você na tela inicial, você vai... vai apertar... Nessa parte aqui, onde tiver escrito preferências. Clicou em preferência, você vai em... interface. Antes disso, você limpa o cache. Beleza? Sim. Você vai tá limpando o cache. Limpou o cache, você vai tá clicando... interface. Você vai tá rolando pra baixo. Né? Você vai tá... Se essa opção aqui no seu FM 21 tiver selecionada, você desmarca ela. E marca essa opção. Recarregar a skin quando confirmar as alterações das preferências. Beleza, galera? Vocês vão tá apertando em reiniciar a skin. Né? Vai demorar uns... Um tempinho aí pra tá reiniciando a skin no seu jogo. Né? Vamos esperar, tá? Vamos tá aguardando aí. E galera, já deixa aquele like aí pra fortalecer aí o vídeo, né? É a primeira vez que eu tô trazendo... Tutoriais aí, né? Pro... Pro canal, né? De FM 21, né? Eu tô muito empolgado com o jogo, né? E vamos lá. Tá aí, galera. Como vocês podem ver... Ó, a logo já mudou. O nome... Também aqui já tinha mudado, né? Ó, aqui a logo do Arsenal. Vou tá mostrando aqui a logo do Aston Villa. Eu gostei muito, né? Desse... Dessas logos. É bem diferente, né? Ó, do Arsenal, do Aston Villa, do Britain over Albion. Tá vendo? Ó, o do Burley. Vamos tá vendo do campeonato inglês? Tá aqui, ó. Da Premier League, ó. Tá vendo? Ó, a logo da Premier League. Aqui tá o troféu. Vou tá também fazendo um tutorial de como colocar os troféus, né? Os troféus direitinho aí no seu FM, né? Eu vou tá trazendo esse tutorial pra vocês. E é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo. Tá vendo, ó? A logo do Arsenal e a logo do Valencia. Tá vendo? Ficou bonito. Eu acho massa essas, né? Eu achei muito interessante. Eu vou ver se eu vou continuar com elas, né? Qualquer coisa eu vou tá fazendo outro download. Mas é muito top. É... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Foi um tutorial rápido aí pra tá trazendo pra vocês aí no... Do FM 21, né? E se curtiu, deixa aquele like. Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E tamo junto, galera. Valeu e fui!